A posse foi dez vezes mais bonita que a do Perón. Ela não só foi bonita pela quantidade de gente, pelo simbolismo da alegria do pessoal, era quase como se as pessoas estivessem sendo libertadas de um pesadelo, como ela foi bonita pelo simbolismo do povo colocar a faixa no meu pescoço. Aquilo foi uma ideia, sabe, da jange, das pessoas que cuidaram da posse, e foi uma ideia genial porque ali tinha catadoras de papel, ali tinha índio, ali tinha aquele menino que estava lá, era filho de uma catadora de papel, tinha portador de deficiência, ou seja, a gente tentou mostrar ao povo, a única coisa que eu não queria era que o Bolsonaro me passasse a faixa. Era a única coisa que eu não queria. E ainda nós fizemos, sabe, tivemos o orgulho de levar a cachorrinha, de levar a resistência, que ela é o símbolo, aquela cachorrinha, desde que eu fui para a Polícia Federal, ela apareceu lá, ela foi cuidada, ela dormia com vários companheiros que estavam lá, foi um companheiro metalúrgico de São Bernardo, que trabalha em Ribeirão Pires, que começou a cuidar dela em primeiro lugar. Depois a jange viu a cachorrinha, pegou a cachorrinha, levou no veterinário, descobriu que ela estava com problema, tratou da cachorrinha, levou para casa, eu casei e adotei a cachorrinha, sabe, adotei a outra cachorra também, que a jange tem, e eu fiquei pensando, era muito sintomático levar essa cachorrinha para a poça, era muito, era que ela subisse a rampa comigo, porque ela passou frio, ela passou frio, ela passou fome, ela não passou porque a pessoa dava comida, mas ela, sabe, viveu numa situação muito difícil. Então, eu falei, bom, é simbólico que essa cachorrinha é comigo, porque ela faz parte da minha vida agora, fez parte da minha prisão, fez parte da minha libertação, ou seja, fez parte da minha vitória, e é, obviamente, que ela tem que fazer parte do meu governo agora.